E finalmente galera, a SEGA escutou os fãs e trouxe aqui o anúncio de um jogo incrível aí da série do Sonic para o Nintendo Switch e demais consoles. Eu sou o Lipe e você está no canal Minuto Divertido Games, uma nova opção pra você que é nintendista a acompanhar. É isso mesmo galera, na última Summer Game Fest que tivemos aí na semana passada, a SEGA trouxe a novidade do momento que é Sonic Superstars, que é um jogo clássico agora com uma visão totalmente nova, trazendo aqui pra gente nesses elementos 2Ds, que é o original da franquia e o mais famoso aqui pra gente jogar. E no vídeo de hoje então, eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse lançamento que está aí bombando aí nas redes sociais, todo mundo está aprovando demais esse jogo, beleza? Mas antes da gente ir pra notícia aí desse jogo, eu gostaria de te convidar, você que está chegando aqui pela primeira vez, a conhecer o canal Minuto Divertido Games, é um canal totalmente focado no mundo inteiro que traz conteúdos de segunda a sexta-feira e seria incrível ter você como inscrito aqui do meu canal, beleza? Então, já clica aqui no botão de se inscrever pra conhecer um pouquinho mais sobre ele. E agora sim, sem mais delongas, vamos transicionar aqui a tela e saber tudo o que vai vir para Sonic Superstars, vindo pro Nintendo Switch. Bora lá! É isso mesmo galera, a matéria eu trago do site Universo Nintendo, escrito pelo meu xará Felipe Nekro, que diz o seguinte, Sonic Superstars é anunciado para o Nintendo Switch e chega ainda nesse ano, uma aventura 2D em estilo inédito com várias novidades. A SEGA e sua subsidiária Sonic Teams anunciaram o lançamento de Sonic Superstars para o Nintendo Switch e demais plataformas em algum momento durante a primavera brasileira, que acontecerá entre os meses de setembro e novembro de 2023. Sonic Superstars será comercializado em ambos formatos físicos e digitais. No Brasil, o título contará com um suporte ao português do Brasil e poderá ser adquirido por R$ 299. Vamos conferir agora uma visão geral do jogo. Novas aventuras, emoções clássicas. Se aventure pelas místicas North Star Island nessa entrada inédita da clássica e rápida jogabilidade de ação e plataformas em 2D. Jogue com Sonic, Tails, Nankons e Ami Rose e utilize poderes Esmeralda inéditos para realizar movimentos e ataques dinâmicos. Explore novos cenários fantásticos a sós ou com até 3 jogadores simultaneamente. Empeça que o Dr. Eggman, Fang e um novo adversário convertam os animais gigantes das ilhas em Badniks antes que seja tarde demais. Quer sejam fãs de longa data de Sonic ou tenham acabado de conhecer a série, Sonic Stars é a forma perfeita de explorar o mundo do nosso porco espinho favorito. E sobre as características do jogo, galera? Uma nova versão de um clássico, um Sonic 2D de plataforma de ação frenética que você conhece e adora, reimaginado com um gráfico totalmente 3D, novos poderes e habilidades, um cenário totalmente novo e novas maneiras de jogar. Jogue como seus personagens favoritos. Escolha entre Sonic, Tails, Nankons, Ami Rose e aproveite suas habilidades únicas para abrir caminho pelas ilhas North Star, enquanto eles correm para derrotar o Dr. Eggman, que se uniu ao antigo inimigo, Fang. Aproveite o poder das Esmeraldas do Caos. Multiplique, nade em cachoeiras, mude de forma e muito mais com os poderes das Esmeraldas do Caos. Mais amigos, mais diversão. Pela primeira vez em um jogo do Sonic, jogue toda a campanha com até 3 jogadores com um jogo cooperativo local para 4 jogadores. Sonic Superstars será lançado para o Nintendo Switch ainda em 2023, custando R$ 299, com total localização ao português do Brasil. E tá aí, galera. Com certeza, Sonic Stars promete ser um jogo fantástico, né? Finalmente, a SEGA parou para ouvir os fãs e também parou para se espelhar em outros jogos aí famosos também, que usam as mesmas mecânicas, né? Você assistindo esse trailer, você vê muito de New Super Mario Bros, que foi lançado aí para o Wii U e depois uma versão deluxe aqui para o Nintendo Switch. Nele também era uma jogabilidade 2D aí com os amigos do Mario e aí você poderia jogar em até 4 jogadores e o jogo era fantástico, né? Então o gráfico, ele se espelhou muito nele. Assistindo também o trailer, você vê um pouco de Tropical Freeze também, Donkey Kong Tropical Freeze. Então você vê aí que a SEGA está sim de olho em outros jogos aí que outras publicadoras estão postando, né? O que eu achei isso um baita acerto, né? Agora é ficar na espera aí para poder botar as mãos em Sonic Superstars e trazer aqui para o canal para a gente jogar em um multiplayer aí com até 4 jogadores, que vai ser irado demais. Gostou de conhecer esse jogo? Deixe aqui nos comentários qual foi a sua reação sobre Sonic Superstars vindo para o Nintendo Switch. E se chegou até aqui, aproveita e clica aqui no botão de like, galera. Você dando seu like aqui, você faz com que o YouTube mande esse vídeo para mais intendistas. E novamente eu quero te convidar aqui, você que está chegando pela primeira vez, a se inscrever aqui no canal. O canal Minuto Divertido Games é um canal totalmente voltado ao mundo do Nintendo, que traz conteúdos de segunda a sexta-feira. E aos sábados nós fazemos lives às 20 horas falando sobre jogos do Nintendo Switch. Vai ser um prazer imenso ter você aqui como nosso inscrito, beleza? Aqui também eu vou deixar outros vídeos aparecendo para você continuar conhecendo os nossos conteúdos. E fique ligado para o próximo Minuto Divertido Games! Tchau, pessoal!